Começa agora o CulturaArte e olha, o convidado de hoje está mais do que especial. Vou bater um papo com ele, que é ator, músico e compositor. Atualmente está no ar com O Cangaceiro do Futuro, a grande estreia de Walter Gomes. Ele está aí assumindo o personagem Jararaca, atuou nos longas metragens. Bem-vindo a Kixaramubim, disponível nos cinemas do mesmo diretor, a filha do palhaço de Pedro Diógenes e cabeça de nego de Del Cardoso, disponível no Globoplay. Compositor e arranjador para diversos espetáculos infantis e baixista. É isso mesmo, a gente está falando com um baixista do concerto Blito Sinfônico com a Orquesta Sinfônica de Ouro Preto em Belo Horizonte. Um artista múltiplo, um artista etc. E eu vou estar falando com ele agora, recebendo em primeira mão, Matheus Honori. Boa tarde, Matheus! E aí, Ramon, tudo bem? Boa tarde a todo mundo do Ceará Connect. Boa tarde, tudo ótimo. Como é que está aí? Matheus, tu fala de que cidade? Tu está aqui em Fortaleza? Eu estou em Fortaleza. Eu cheguei há pouco tempo, estava com outros trabalhos aí, mas regressei à terrinha. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com a repercussão do cangaceiro. Uma aceitação maravilhosa. Tem filme em cartaz, tem alguém que estará movendo nos cinemas. E vamos nessa, né? Matheus, como é que foi que as artes cênicas e o teatro entrou na tua vida? Então, eu comecei a investigar esse lugar da arte muito cedo, né? E através da música. Meu pai é músico. E desde cedo ele me colocou para... Ele percebeu que eu gostava, né? Sempre foi uma vocação, uma vontade muito natural. E ele me colocou para estudar música, ele é muito pequeno. Então, acho que com seis anos, por aí, eu comecei a tocar clarinete. Comecei a estudar clarinete. E de lá para frente, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu passei por outros instrumentos, né? Fui para os instrumentos de corda. Conheci o violão, conheci o contrabaixo. Depois fui fazer aula de balé clássico. Um projeto social aqui de Fortaleza. Ele me abriu muitas portas. E da dança clássica, eu conheci o teatro aos 11 anos. E de lá para cá, venho estudando cada vez mais. Venho trabalhando, venho me aprimorando. E acho que nos últimos cinco anos, eu comecei a investigar o lugar do audiovisual, né? O lugar do cinema, da televisão. E as coisas vêm acontecendo de maneira muito natural, muito positiva. E eu sou muito grato com o que está acontecendo. Como é que foi aí essa entrada aí no cinema? Como é que apareceu os convites? Como é que foi o processo criativo? Conta aqui para a gente. Então, em 2011, eu comecei a fazer teatro, como eu falei, né? Em 2017, o Samuel Brasileiro, que é um diretor de cinema aqui cearense, e a Natália Maia, outra diretora e roteirista maravilhosa, eles abriram um casting para uma série juvenil que ia se chamar Lana e Carol. Era uma série que ia ser para o Canal Futura, para o Canal Brasil. E eu mandei o material para aquela que seria a minha primeira série, meu primeiro trabalho no audiovisual, né? Foi uma participação mínima, mas foi muito importante. Eu considero, talvez, a mais importante, porque foi a primeira, né? Foi a que me deu mais vontade de continuar fazendo cinema, mais vontade de investigar esse lugar. Foi onde eu senti a necessidade, que era preciso estudar para fazer cinema, né? A gente que é artista, que quer ser artista, a gente tem que estudar. Tem que ter essa consciência, né? Que o artista lê, que ele estuda muito, que ele pesquisa, que ele não é preguiçoso, né? E não se pode fazer arte sendo preguiçoso. E depois do Lana e Carol, vieram outros convites, porque aí as produções vão se conhecendo, vão conhecendo o teu trabalho. Depois eu fiz o Cabeça de Negro, que é um longa do Del Cardoso, que está no Globoplay. E do Cabeça de Negro, a produtora que estava fazendo figuração no Cabeça, produção de figuração no Cabeça de Negro, me ligou perguntando se eu queria fazer o teste para vir na Kshirar Mubim, que é o trabalho do Halder, onde eu conheci ele. As produções vão se repetindo, as pessoas vão se conhecendo, e aí veio o convite para fazer o Cangaceiro do Futuro, que estreou agora dia 25, no Natal, na Netflix. Como é que foi fazer esse personagem, que é um personagem muito forte, né? Conta aí um pouquinho para a gente sobre esse teu personagem e o teu processo criativo para desenvolver dentro dessa obra? Eu vim de personagens muito diferentes do Jararaca, né? Eu tinha feito o Índio no Cabeça de Negro, que era um adolescente super engajado na causa estudantil, né? Ele era muito estudioso, era aluno do Grêmio Escolar. Vim com o Bem-vindo a Kshirar Mubim, que era uma pegada, apesar de ser cômica, em outro registro, né? Era um personagem muito mais leve, o Zé Qualé. E quando veio o Jararaca, eu me surpreendi, porque o Jararaca é um vilão, né? Ele assume esse lugar de antagonismo dentro da série. E aí eu me surpreendi ainda mais porque ele é um personagem histórico, o Jararaca realmente existiu. Foi um Cangaceiro super importante do Bando de Lampião. Era um homem de extrema confiança do Virgo Lino, o Lampião. Ele era considerado por muitos um braço direito, né? Do rei do Cangaceiro. E aí eu fui procurar, fui estudar sobre o Jararaca, né? Fui pesquisar histórias dele, fui ler livros sobre ele. Graças a Deus eu fui surpreendido com muito material de estudo à minha disposição. E aí tinha a carta do Jararaca na prisão, quando ele foi capturado. Tinha as histórias da invasão a Mossoró, que inclusive é um tema da série. Lá no segundo episódio a gente vê que o Bando tá se encaminhando pra Mossoró. Isso faz parte da história real, né? Inclusive em Mossoró, em 1927, durante esse ataque, foi onde o Jararaca morreu. Foi baleado e aí, enfim, ele morreu em Mossoró em 1927. Então o meu processo criativo foi muito por esse lado, né? Ver a filmografia relacionada ao tema Cangace, ler livros, né? Ler a carta de depoimentos que ele deu na prisão e investigar esse lugar, né? Até porque quando a gente faz um personagem que realmente existiu, a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque é um personagem que tá no imaginário coletivo, no Oeste de Porto Iguá. O Jararaca é considerado santo, né? Ele foi, apesar de ter sido um cangaceiro, ele ganhou a fama de santo popular. Assim como a menina benigna ganhou aqui no Ceará, né? Ele teve a morte muito cruel, né? Então, na hora da morte, o que se conta é que ele teve o processo de remissão. Ele se arrependeu de todos os pecados que ele tinha cometido em vida, os crimes, os roubos. E depois disso, vários milagres começaram a ser atribuídos a ele. Então o Jararaca, em Mossoró, em parte do Rio Grande do Norte, ele é considerado santo. Então imagina a minha responsabilidade de fazer um personagem que realmente existiu. E pra muitas pessoas ainda é santo, né? Então eu tive que estudar, tive que ralar, pesquisar pra fazer valer a pena. E pra fazer com muito respeito, né? Porque ele merece. Exato. Afinal de contas, é um personagem histórico, né? Faz parte aí da cultura e da história de muitas pessoas. Matheus, é super importante essa tua fala, né? Pra galera que tá em casa entender que teatro é muito esforço, muito estudo e muita dedicação. Porque tem muitas pessoas que, ah, teatro é pra quem não tem o que fazer. Teatro é só oba-oba, é só brincadeira, diversão. Mas não, né? Tem muito estudo envolvido, tem um processo criativo muito denso, né? Que você precisa, de fato, emergir em materiais, seja em audiovisual, seja em materiais, né? Como tu colocou aí, né? A carta, né? Ter contato com materiais biográficos, no caso desse personagem específico. Então é um trabalho, uma dedicação gigante, não é isso? É. Quando a gente assiste, assim, um produto pronto, né? Um filme, uma série, uma peça de teatro, a gente imagina o que tem por trás, né? Em 100% dos trabalhos bem feitos, bem realizados, você pode acreditar que existe um trabalho ali por trás, né? Um trabalho de background, um trabalho onde as pessoas estudaram muito, leram bastante coisa, pesquisaram. Então, né? O nosso processo, até chegar no ponto do final, não é simplesmente pegar o texto e decorar e fazer na cena, né? Na cena com a câmera rodando. Não é assim. A gente tem todo um trabalho de preparação, a gente tem um trabalho de pesquisa, né? E graças a Deus, né? Que a gente vem tendo essa consciência cada vez mais que a arte é profissão, sim, né? Que artistas são profissionais respeitados, que dão muito duro, né? Que trabalham muito duro. E não é fácil não, hein? Não é fácil mesmo. Olha, eu compartilho dessa fala, né? Também sou ator, então acho que aflito... Eu sei. Ser artista também, você sabe do que eu tô falando. Exatamente. É importante a galera estar ciente dessa realidade. Agora, Matheus, a gente viu aí que você é um artista completo, né? Não só no teatro, mas também trabalha com a música, trabalha com vários gêneros, né? Acho que o ator precisa estar disposto a isso, né? Tem uma disponibilidade. Mas tu prefere fazer o quê? Vilão, mocinho, infantil? Qual é mais a tua vibe? Cara, eu tô num lugar de experimentação, né? Talvez amanhã venha um personagem novo que eu descubra algo completamente diferente do que eu já fiz e me apaixone ainda mais. Mas eu não tenho muita essa preferência. Eu acho que até hoje eu venho dando muita sorte, porque os personagens que eu venho pegando, que a vida vem colocando no meu caminho, eles me surpreendem sempre de uma maneira diferente, né? Eu gostei particularmente de fazer o Jararaca, né? Eu gostei muito, talvez não por ele ser vilão, mas por ele ter essa característica histórica, né? Então eu já descobri que eu gosto de fazer personagens históricos. Eu gosto desse lance, dessa obrigação que a gente tem de estudar, de pesquisar. E a criação de um personagem que realmente existiu é muito diferente da criação de um personagem que nunca existiu, né? Apesar de eu não ter obrigação nenhuma implícita de fazer o Jararaca tal qual ele foi em 1920, né? O José Leite de Santana, que era o nome dele de verdade, evidentemente que eu me inspirei, né? No que a história conta sobre a vida dele. E esse processo foi muito legal. Então personagens históricos, sim, vem ganhando no meu coração. Quero fazer mais. Que massa, Matheus. Vamos vir, vamos vir mais. Agora, Matheus, eu queria saber, a equipe que tá muito curiosa, como é que é os bastidores de trabalhar aí nessa grande emissora nacional, né? Internacional, que é a Netflix, né? No caso, a Netflix Brasil. Como é que foi esse processo de gravação? Quanto tempo durou? Conta aqui pra gente. Ah, é muito legal, né? É muito legal você trabalhar primeiro com pessoas que você admira a vida inteira. A série tem um elenco fantástico, né? Temos o Fábio Lago na pele do Coronel Tibúcio. O Fábio Lago, pra quem não lembra, é o Baiano, o Tropa de Elite, né? Tem o Edmilson Filho fazendo tanto Virgulei, que é o Lampião de Mentira, quanto o Lampião de Verdade, né? O Edmilson Filho que, enfim, dispensa apresentações. Ganhou o Brasil com o Cine Hollywood, com o Charlene do Sertão. Enfim, tem o Max Peterson. Tem o elenco fantástico, o Chandeli Braz. Então, todas essas pessoas que eu já admirava, o Dudu Azevedo. Que eu já admirava, de trabalhos, enfim, trabalhar, dividir sete com essas pessoas, né? Conviver, porque as gravações duraram cerca, pouco mais de dois meses, né? Se eu não me engano. Então, a gente morou junto, né? A gente conviveu bastante tempo junto. E foi muito legal essa experiência. A experiência de trabalhar numa produção tão grande é interessante. Porque você descobre coisas, mesmo sobre o teu trabalho que você não imaginava, né? Descobre funções novas do cinema. Você se habitua com o ritmo de trabalho diferenciado. Você se habitua com profissionais de linha que estão atuando no Brasil. Então, troca no Brasil e fora do Brasil, né? Então, trocar a experiência com essas pessoas é muito legal. Eu acho que o melhor de estar numa produção tão grande quanto o Cangaceiro do Futuro é você trocar a experiência com essas pessoas que são maravilhosas, são tão boas no que elas fazem, né? Os técnicos, equipe, elenco, equipe de direção. Enfim, foi uma troca muito positiva. Eu imagino, viu, Matheus? Imagino demais. Inclusive, é um grande elenco que, de fato, você deve ter aprendido bastante, né? Queria aproveitar e mandar um beijo pro Max Peterson. Olha, Max, quero você aqui, viu, Max? Grande Max Peterson aí, uma grande personalidade do Crato. Queria mandar um beijo também pra Mara e a Nivea, que também fazia parte ali do elenco. Maravilhosa. Inclusive, já combinei com a Mara. A gente tá acertando uma data. Geoge, né? Tem uma galera incrível que tava aí compondo esse trabalho. Inclusive, é de Gleirinho. A Mara é maravilhosa. Mara é incrível. É de Gleirinho também. A gente já combinou uma data pra que ele pudesse estar aqui compartilhando essas experiências. Agora, Matheus, a gente quer saber o que é que vem pra 2023. Já tem algum projeto pronto? 2023, né? Tá chegando aí. Já tem projeto de longa-metragem na ponta da agulha no começo do ano. Não posso dar mais informações. É um projeto super confidencial por enquanto, mas vai vir filme novo. 2023 também. Eu tô participando de um espetáculo infantil maravilhoso, chamado, divertidíssimo, chamado Um Amor Astronômico. É um texto do Luiz Costa e da Érica Cardoso, que a gente tá, desde o começo desse ano, 2022, a gente tá fazendo temporada. A gente já viajou com o espetáculo, já participamos de diversos festivais. 2023 a gente tá arquitetando pra que esse projeto ganhe uma nova cara, né? E, surpresas à parte, o projeto vai ganhar, vai crescer, né? Vai adentrar em outros lugares. A gente quer rodar ainda mais com o Amor Astronômico, fazer turnê com a peça. Então, tem teatro, tem cinema. Será que vem a segunda temporada do Cangaceiro do Futurês? Será que vem? Será, hein? Será que vem? A gente vai ficar no aguardo. Inclusive, o Amor Astronômico é um espetáculo incrível. Quem não assistiu, corre pra assistir. Matheus, quando tiver, manda pra gente que a gente divulga aqui. Já assisti. Inclusive, queria parabenizar toda a equipe. O figurino é da Amidete, né? O figurino? Isso. Maravilhoso também. Um abraço, Amidete, meu amor. Olha, a gente espera que o espetáculo ganhe vida longa e que chegue aqui em Pacajuiz pra que a gente possa assistir de pertinho. Ah, seria lindo. Olha, Matheus, muito obrigado por esse bate-papo. Viu? Queria agradecer mesmo por essa partilha desse trabalho tão incrível que é o seu. Bom, querido, muito obrigado, Patrício. Todo mundo da equipe, enfim, pelo convite. É muito legal falar, né? Dessa caminhada que a gente tá trilhando, que a gente tá construindo. Dividir um pouco com as pessoas. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Dizer que assistam o Cangaceiro do Futuro. Tá na Netflix. Estreou agora dia 25. É muito importante pra gente ter uma história nordestina, uma história cearense, né? Nas telas do mundo todo. Ele estreou em 180 países. Já somos top 3, hein? Olha aí. Terceiro produto mais visto da Netflix. Em apenas dois de exibição. Assistam, bem-vindo a que será alguém que tá em cartaz de cinemas, né? Vamos prestigiar o cinema nordestino, o cinema cearense. E vamos que vamos. Quem quiser mais informações, quem quiser conferir meu trabalho, outras coisas, outras produções, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, é arroba Matheus Honore. E tamo por lá. E tamo junto. Obrigadão. Até mais. É isso. Segue aí o Matheus, esse artista incrível, pra continuar acompanhando seus trabalhos. Obrigado, Matheus. Esse foi o Matheus Honore. Um artista incrível que você conheceu aqui no Cultura Arte, no Ceará Connect.